E nesse vídeo eu vou te ensinar a como personalizar o centro de controle aqui do seu iPhone. Então teve essa última atualização, mudou tudo aqui, muita gente não está gostando. Então nesse vídeo eu vou te dar aqui algumas dicas sobre como personalizar e te explicar também como funciona. Então se esse vídeo foi útil para você, não esqueça, deixa o like e considere se inscrever aqui no canal. Então o primeiro passo, obviamente, é abrir o seu centro de controle. É só arrastar de cima para baixo. E aqui já abre esta opção. Por aqui está quase como vem com o padrão. Então tem aqui a parte de conexões, músicas, giro da tela, espelhamento, brilho, volume e tudo mais. Descendo, aqui na direita você tem aqui a opção de música, onde você pode controlar as músicas ou vídeos que estão sendo reproduzidos pelo seu iPhone. E você também consegue controlar aqui o nível de volume. A outra opção que você tem são configurações sobre a sua casa, para você que tem aí uma casa inteligente ou algo assim. E a última opção é que é a parte de conectividade, onde você vai ter tudo sobre o modo avião, airdrop, wi-fi, 5G, bluetooth e roteador, além de VPN. E como você faz para editar e deixar isso mais otimizado conforme as funções que você mais utiliza. Você vai abrir aqui mais uma vez e vai vir até a primeira opção, que são aqui os seus ícones favoritos, beleza? E aí você vai ficar apertado aqui no centro da tela, em qualquer lugar, e você libera esta opção para editar. O que você também pode fazer é virar até aqui nesse ícone do mais aqui em cima, e você também já libera a opção para editar. Como padrão, se eu não me engano, vem mais ou menos aqui dessa forma. Por exemplo, eu nunca uso aqui o Shazam, então eu já irei aqui em remover. E você também já pode remover funções que você não utiliza. E aí você vem até aqui em adicionar um controle. Quando você aperta na bolinha vazia, na verdade não acontece nada. Aperte aqui em adicionar um controle e procure aqui pela função que você deseja. O que eu recomendo que todo mundo faça é que procure pela opção aqui de Bluetooth e coloque um ícone separado para o Bluetooth. É muito chato ativar tudo por ali. Então eu vou vir até aqui em Bluetooth e adicionar este atalho. Você também pode ficar segurado aqui no atalho e colocar ele em outra posição, caso você queira. Mas irei deixar aqui embaixo mesmo. Irei pegar a bateria e colocar aqui, que é onde estou acostumado a usar. E você também pode aumentar determinados atalhos. Puxando aqui no canto, posso deixar do tamanho que eu quero ou diminuir. Posso fazer o mesmo aqui com esse ícone de conectividade, aumentando, deixando maior, enfim. Você pode fazer isso para praticamente todas as opções. Você sabe que pode aumentar o ícone nos ícones que tem essa voltinha aqui no canto, tá vendo? Eu posso puxar e deixar aqui maior, por exemplo. Posso fazer o mesmo aqui com gravador de som, fazer o mesmo com Bluetooth e deixar os ícones maiores ou menores, dependendo da minha necessidade. Outra função que eu gosto de adicionar é apertando aqui a opção de tradução, que muitas vezes é útil aí pra gente. Então eu venho até aqui, desço um pouquinho, está aqui traduzir, aperto aqui em cima e adiciono também este novo atalho. Então pra mim, Bluetooth e opção de traduzir são aí essenciais. E vou colocar mais uma vez a bateria aqui do lado. E aqui você configura como você preferir. Adicionando aqui as funções que você mais usa, tirando ali as funções que você não gosta e definindo também o tamanho aqui dos ícones. Se pra você está muito pequenininho, você pode deixar somente o que você quer e deixar do tamanho que você quer também. Se eu uso somente a central aqui de controle. Posso deixar ela gigantesca aqui e criar esta opção. Fazendo o mesmo aqui para todos esses atalhos. E lembrando que você também pode criar uma nova tela de controle. Basta arrastar até aqui embaixo, você vem até a opção de rede e aqui embaixo vai ter uma bolinha. E aqui você também pode criar a sua própria central de controle personalizada. Você aperta aqui e vai colocando somente as funções que você realmente quer. Você pode colocar aqui o tamanho do texto. Posso vir aqui também e ir colocando várias e várias funções. Deixando o tamanho que eu quero, aumentando, diminuindo. Irei colocar aqui o aceno acessório. Irei colocar ainda, vamos ver, opção aqui de música. Vou aumentando aqui também, arrastando conforme eu quero. E assim eu crio a minha própria central de controle personalizada somente com as funções que eu desejo. Caso você não queira mais, como eu falei, é só apertar aqui no menos e ir removendo estas opções. Então, removi aqui e pronto. Deixei somente as padrões aí mesmo, mas já configurei da forma a que eu quero. Então, enfim, após terminar aqui de configurar, é só tocar em qualquer lugar da tela e pronto. Já fica salvo aí como você fez. Então, espero que este vídeo tenha sido útil. Se eu te ajudei, comente aí. Qualquer dúvida, comente aí também. Lembrando que já tem vários outros vídeos interessantes aqui no canal. Tem algumas opções passando na tela e também estou deixando vários links importantes na descrição. Então, não deixe aí de conferir. E claro, se você gostou do conteúdo, considere deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal.